Se liga rapaziada, aqui tá a nossa estação de gelo, mano, se tá doido da Everest Zero. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha segunda reposição de embalagem, é isso mesmo, mano. Demorou a acabar, mas acabou. Eu compro de R$ 500,00 e R$ 500,00, né? Dessa vez eu paguei R$ 495,00. Da outra época eu não lembro, mas eu acho que foi menos de R$ 400,00. Então essa embalagem aqui é a embalagem antiga, beleza? Lembrando que essa embalagem tem validade de um ano, tá bom? Tipo, validade 2021, validade 2022, validade 2023, né? Então, beleza? Então vamos abrir aqui. Acabou de chegar as embalagens, R$ 495,00 com frete incluso. Lembrando que no treinamento Método KW eu ensino passo a passo pra você fazer o teu próprio gelo, né? As liberações e tudo mais. E também a máquina que eu uso, que é uma Everest. Essa máquina aqui eu peguei ela zerinha e lá eu explico tudo o que você precisa, né? Balança, seladora e tudo mais, mano. Tá? Então vamos lá. Olha, me parece que a micra dele, né? Pelo primeiro contato que eu tive aqui, parece que a micra é bem mais grossa do que essa aqui. Isso daqui eu tinha muito problema. Às vezes eu perdia saco, né? Porque eu ia, sei lá, e daí acabava torando, né? Não porque tava quente, porque tava no mínimo. E mesmo assim, às vezes, é... Cortava o saco, mano. E daí, sabe como é que é, né? Deixa eu abrir aqui, ó. E esse saco parece que é maior, mano. Será que eu comprei de 5kg, rapaziada? Não acredito que eu comprei errado. Mas ele tá muito grande, mano. Mas é de 3kg. Lembrando que eu tô sombendo 3kg aqui. Olha só. Ah, e esse selo por cima, rapaziada, é 3kg. Ó, a micra dele é muito mais grossa, tá? Deixa eu ver, mas tá, mas eu vou... Eu vou colocar o gelo por onde? Que estranho, né? Porque geralmente ele vem aberto aqui, ó. Esse antigo ele é aberto no fundo, certo? E aí você coloca o gelo e faz a selagem, né? Esse daqui eu vou ter que descobrir ainda, porque, ó, ele veio selado aqui já. Ó, todos estão selados no fundo. Enfim, né? Vai entender, mano. Então é isso. Vamos medir aqui, ver se é maior. Tá. É, ele é um pouquinho maior. Acho que tem 1cm mais ou menos, né? É, 1cm. É isso mesmo. Ah, ele deve ter... Ah, tá aqui, rapaziada, ó. Ele é aberto, mano. Ele é aberto por cima. Então esse daqui vai ficar muito mais fácil pra selagem, certo? Esse daqui a gente selava por baixo, tá vendo? Selava por baixo. E todos com alça, tá? Eu prefiro as embalagens com alça, que o cliente ele tem mais facilidade, tá? Por mais que eu pague um pouquinho mais caro, mas eu vou economizar na sacola. Porque quando não tem alça, você tem que colocar numa sacola reforçada e tudo mais. E nesse caso eu acabo não gastando com sacola. Mas se você for ver lá no final, vai ficar elas por elas, né? Então eu escolhi a melhor opção que é com alça, certo? A pessoa pega e compra o gelo, já sai ali segurando o seu gelo. Então lembrando que eu tô vendendo só de 3kg aqui. Nada impede que você compre de outros tamanhos também, tá? De 1kg, 2kg, 10kg, 5kg. Mas lá no treinamento Método Cadáver a gente ensina tudo o que você precisa, tá? Na verdade no treinamento isso aqui é só um módulo lá. É só um módulo de 37 que tem lá no treinamento Método Cadáver. Que ensina o passo a passo a você fazer tudo na sua distribuidora, tá? Então não quer perder tempo? Não quer perder dinheiro? Faça treinamento, mano. Que conhecimento é dinheiro, né? Cá entre nós. Então é isso aí. Aqui vieram 500 unidades, beleza? 500 unidades. Então saiu mais ou menos 495 dividido por 500 vai dar uns 99 centavos, rapaziada. É, mais ou menos uns 99 centavos. Ou seja, veio muito mais caro. Mas mesmo assim, cara, nossa, você fabricar o seu próprio gelo vai sair muito barato, né? Porque, por exemplo, aqui na nossa loja a gente vende a 7,99 o pacote com 3kg, certo? Quanto que você vende aí? Se você já tem loja, comenta aí quanto que você vende. Mas no final de ano tem gente vendendo a 12 reais, 10 reais e ninguém reclama, entende? Então dá pra ganhar muito dinheiro. A cada quilo, agora como subiu tudo, eu acho que tá gastando mais ou menos uns 25 centavos por quilo de gelo pronto, tá? Isso contando a água e contando a luz também. Então, 3kg daria 75 centavos, certo? Com mais 99 da embalagem, 1,74. Isso? 1,74 você vai gastar pra fazer o seu gelo 3kg e você vai vender por 7, 8 reais. Aqui a gente tá vendendo a 8 reais, né? 7,99, beleza? Então você pode até fazer um precinho mais barato, ter aquele diferencial, né? Vender um gelo muito mais barato que o seu concorrente. Então, mano, toda distribuidora deve sim ter uma máquina de gelo. Ah, precisa de liberação? Precisa! Monta um quarto lá, mano. Faz tudo certinho como a vigilância pede, né? E pega as liberações e fabrica seu próprio gelo, velho. E vai que vai, mano. Você tá ligado, né? Tem que trabalhar, tem que ser correria. Fechou o caneco? Então eu queria mostrar pra vocês aí essa nova embalagem. Eu ia comprar da mesma, mano? Eu falei, não, vou comprar de outra pra eu experimentar, ver como que é e tudo mais. Eu não sei onde tá a validade aqui, mas deve estar em algum lugar. Inclusive, esse daqui vem até com código de barra, mano. A outra também tinha. Mas tem que ver a validade aqui. Mas a validade tá por algum lugar aqui, mano. Como ela é nova, daí eu não sei aonde que tá. Mas deve estar. Por aqui. Ela sempre tem validade de um ano, tá? Então se você compra no ano de 2022, tem validade no ano de 2022. Mas, calado, a gente vai vender 500 sacos de gelo rapidinho? Vou sim, com certeza. Porque tem um final de ano, né? Novembro e dezembro com certeza vai faltar. E eu vou ter que comprar mais sacos de gelo. Se tá doido. Então é isso, rapaziada. Essa máquina é uma máquina que produz 150 quilos a cada 24 horas. Se colocar mais um modo, ela faz 300 quilos por 24 horas. Tranquilo? Da Everest. Ah, moleque. Se tá doido. Então, dê seu like se você quer mais informação. Comenta aqui. Entra no nosso Instagram. Kawaii de distribuidora. Só tem informação top que vai agregar valor aí à sua vida. Fechou? Ah, abriu seu negócio também? Mano, quer máquina de cartão com melhor taxa do mercado? Link tá aqui embaixo. Kawindica.com barra Ultratom. A máquina da Tom. A melhor taxa no mercado hoje não existe igual. Mano, então aproveita. Vai começar o seu negócio? Tem que ter máquina de cartão pra aceitar cartão de débito, crédito, né? E até alimentação se você ativar as opções, tá bom? Então tem que ter. Meio de recebimento. Quem que não compra hoje no cartão? A maioria das pessoas, mano. Então tem que ter máquina de cartão. Link do treinamento tá aqui na descrição desse vídeo também. Ou seja, todos os links que você precisa tá aqui. Fechou? Vamos pra cima então que tem muito serviço pra fazer, mano. Cita a dente. Se lê.